Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou mostrar para vocês algumas plataformas online que através dessas plataformas é possível você baixar jogos que são pagos de graça na Steam, tá? Então começando aqui com a plataforma de preencher pesquisas, tá? Você ganha cartão presente da Steam no valor de 10 dólares, o que você tem que fazer? Vocês tem que primeiro cadastrar, né? Aí vocês vêm aqui em pesquisas, aí você vem em completar pesquisas pessoal Vocês vêm aqui, ó, e cada pesquisa ela tem um valor, aqui no meu apareceu alguns pesquisinhos aqui como vocês podem ver, ó 1,69, 61 centavos, 29 centavos, vocês vão preenchendo a pesquisa e vão acumulando, tá? Depois que vocês acumularem aí 10 dólares, que dá para sacar, né? Vocês vão aqui na opção cashout, aí vocês vão cair nessa tela que eu estava aqui, ó Que dá para você sacar pela Steam, tá? Então essa é uma plataforma que dá também para você fazer as tarefinhas aqui E acumular uma graninha para depois comprar jogos na Steam, beleza? Então essa daqui é a YSense, o link vai estar aí na descrição Todas elas, os links estarão aí na descrição A segunda é a GameHack, tá? A GameHack você faz também várias tarefinhas aqui E através dessas tarefas você ganha essas gemas verdes aqui, ó Através dessas gemas verdes você pode trocar por jogos ou por créditos na Steam Key de jogos e por aí vai Para fazer, para você coletar o seu prêmio você vem aqui, né? Clica nesse pacotinho de presente aqui, ó Aí vai aparecer uma lista aqui com vários Vários gift cards da Steam, como vocês podem ver aqui, ó Se você quiser trocar direto pela key do jogo, ó Vocês vêm aqui e vem aqui na opção chaves de jogos, ó Vai aparecer vários jogos conhecidos aqui Minecraft, Terraria, Horizon Zero Dawn It Takes Two, Mass Effect Olha, tem vários jogos famosos aqui Battlefield 5 Assassin's Creed Unity The Evil Within Olha só, vários Sibéria Star Wars Battlefront Batman Arkham Collection Dá para trocar por muita coisa Que vocês vêm aqui e filtra pelo que vocês querem trocar Beleza? Outro também que dá para você conseguir jogos de graça É Microsoft Rewards, você acumula pontos Colocando o Bing como navegador padrão, tá? Se você quiser também maximizar aí os ganhos de pontos Você baixa o Edge Ou o Edge para celular E o Search Bing para celular Vai estar aqui tudo na página deles aqui, ó O link para você acessar Vai estar aí na descrição, tá? Lembrando que você precisa ter uma conta No Outlook ou na Live Ou no Hotmail, tá? Vou deixar uma página aí Lá nessa página vai estar escrito assim, ó Veja quantos pontos você tem aqui Você clica aqui e vão ser redirecionados aqui Para essa página, tá? Ou você pode também digitar aí Rewards.bing.com Aí também vai cair nessa página aqui Beleza? Vai pedir a senha antes Vocês colocam a senha de vocês Do Hotmail, do Outlook ou da Live Vai cair aqui E através daqui vocês vão ser instruídos A como ganhar pontos aqui Beleza? Aqui a gente tem A opção de resgate Repare aqui que a gente tem cartão presente Xbox Você pode pegar um Game Pass, por exemplo Pra você jogar um mês Jogos de graça Tá? Tem o Game Pass também Pra PC Tem a Xbox Live Gold Que no caso desse Você vai precisar de um videogame Aqui também você vai precisar de um videogame, tá? Xbox Game Pass Na verdade você não precisa de um videogame Você pode usar a Xbox Cloud Se você tiver uma internet rápida, tá? Aqui no caso Se você não tiver videogame Você pode optar pelo PC Game Pass Que você pode pegar aí E trocar por jogos Lá da Store Da Microsoft Beleza? Então você pode trocar também aqui por Moedas lá do League of Legends League of Legends Tem aqui também do Overwatch Tá? Ou se você preferir Você pega aí Cartões presentes da Microsoft Beleza? Aqui não tem como pegar diretamente da Steam Mas você pode pegar jogos de PC Através da Microsoft Store, tá? Outro que também Da Steam aqui, ó Steam deu 10 euros É a Swagbucks A Swagbucks Você precisa acumular Swag Points Tá? Aqui é o ponto aqui da plataforma Aqui dá pra você responder pesquisa Pra você ganhar Swag Points Dá pra você fazer várias tarefinhas aqui, ó Instalar aplicativos de celular Jogar joguinhos online Instalar o Swag Button E fazer pesquisa aqui também Cada vez que você faz uma pesquisinha Aqui, ó Você vai acumulando os pontinhos Então O meu que no caso Eu tenho 35 pontos, tá? A cada 100 pontos Equivale a 1 dólar 10 mil pontos Equivale a 10 dólares Então quando você acumular 10 mil pontos Você já pode trocar por 10 euros Que você recebe Via Steam O código vai ser enviado pra você Via e-mail Recebendo lá na Steam Você pode pegar qual jogo você quiser Beleza? Outra plataforma também É o BananaTube BananaTube Assim como as outras plataformas anteriores Depois você acumula pontos Que são as bananinhas Tá? Várias tarefinhas aqui Na... Ganhar bananas, né? Tem várias opções aqui De você ganhar as tarefas Tá? Depois você vem em Tienda Onde você saca Você troca os pontos Tá? E aqui a gente tem Algumas opções aqui Incluindo a Steam Wallet Como vocês podem ver aqui, ó Beleza? Então é isso aí Espero que vocês gostem Da dica Se vocês sabem Mais de alguma plataforma Que dá pra ganhar jogo De PC de grátis Escreva aí nos comentários Beleza? Vamos ficando por aqui Até o próximo Beijo do negro Lembrando que os links Vão estar na descrição Tchau 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 Tchau